Agora, a solidariedade. Os paulistanos doam toneladas de donativos aos desabrigados do litoral de São Paulo. Vamos acompanhar todas as coberturas especiais dessa campanha tão especial. A Jovem Pan apoia todas as iniciativas. Vamos acompanhar. Diante da tragédia no litoral paulista, a resposta rápida da solidariedade. Com certeza, eu passo bastante momentos bons lá no litoral norte. Tenho amigos que moram lá, muitos conhecidos, amigos que ficaram presos lá durante esse tempo. Então, nada mais justo e coerente do que a gente poder ajudar do jeito que a gente pode. Dá minha vontade de Natal, mas infelizmente não dá agora. Mas a gente vai conseguir ajudar esse lugar que permite que a gente passe por coisas muito legais. É um lugar muito especial para mim e para os meus amigos. Então, estou tentando ajudar do jeito que está. A professora Fernanda Lorena levou sua doação ao Fundo Social de São Paulo. O motorista de aplicativo, Carlos Eduardo, também inseriu na sua rota o apoio às famílias desabrigadas. É, preciso ajudar, né? Preciso ajudar quem está precisando mais do que nós, né? O que eu faço aí para ajudar no orçamento, mas tem gente lá sofrendo mais do que nós, né? O professor Ivan Correia fez questão de levar o filho na entrega de alimentos. Aí eu trouxe o pequeno aí também para poder entender como é esse processo de ajuda e tudo mais, né? A gente trouxe aí bastante feijão, arroz, né? É isso aí. É hora de solidariedade? Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Todo mundo ajudar porque o negócio foi feio, né? A gente viu que tem muita gente desabrigada, né? Muita gente sem comida, sem casa. Muitas pessoas perderam as vidas também, né? Então, a gente está fazendo essa força-tarefa, né? Essa união aí para todo mundo se mobilizar e ajudar o máximo que puder, né? Chama a atenção a adesão espontânea e também a solidariedade das pessoas. Os carros não param de chegar aqui no Fundo Social. Desde domingo, pequenas quantidades, grandes quantidades, alimentação, roupas, produtos de higiene, limpeza. Também alimentação para os animais. E a defesa civil nesse trabalho conjunto com o Fundo Social de São Paulo garante que você pode ajudar porque a necessidade é muito grande. Vou pedir, então, para mostrar esse lado aqui, os donativos que estão chegando aqui no Jaguaré e que rapidamente são separados, direcionados e vão em direção ao litoral norte e também ao litoral sul do estado de São Paulo. A presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Berenice Gianola, reforça o pedido por produtos de higiene, limpeza, água e alimentação não perecível. A gente está aqui desde domingo, né? Acompanhando as doações. Ontem foi um dia espetacular. Não parava de chegar carro e hoje, daqui a pouco, o movimento também aumenta. Muitas pessoas emocionadas, a gente vê muitas pessoas que, você percebe que são pessoas que vivem com pouco dinheiro que tem, mas que pegaram esse dinheiro, trouxeram água, trouxeram itens que a gente estava precisando. Então, a solidariedade do povo paulista tem sido muito bacana, das pessoas físicas e de várias empresas também, que têm feito doações, de grandes doações, doações de transporte para levar as coisas para o litoral, enfim. Há uma grande mobilização da sociedade paulista e a gente só tem a agradecer por isso. O Grupo Jovem Pan apoia as iniciativas em favor das famílias atingidas pelas fortes chuvas no carnaval. O Fundo Social de São Paulo recebe doações na sua sede, na Avenida Mário Guedes, número 301, no Jagoré. Pelo PIX, a chave doações, fusp, arroba, sp, ponto gov, ponto br. O FUSP tem dois S's e doações não tem assentos. Já a ONG Gerando Falcões está com campanha pelo PIX, chave CNPJ 18463148000128. A Central Única das Favelas recebe donativos pelo PIX, a chave do e-mail doações, arroba, cufa, ponto com, ponto br. E nas suas sedes em São Paulo. A Sabesp também enviou alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza às vítimas do litoral de São Paulo, bem como 100 mil copos de água. Todas as informações sobre doações estão no site da Jovem Pan, www.jp.com.br. É, realmente a solidariedade neste momento é fundamental e faz toda a diferença. Por isso a gente reforça, o Grupo Jovem Pan está participando e apoiando diversas campanhas para ajudar as pessoas vítimas atingidas pela tragédia no litoral norte de São Paulo neste carnaval. Uma das campanhas é organizada pela Cruz Vermelha de São Paulo. Milhares de pessoas estão desabrigadas no litoral norte de São Paulo, precisando de itens básicos, como produtos de higiene, de limpeza e também comida. São duas formas de participar da campanha. Anote aí as doações que contam com a participação e o apoio à credibilidade aqui do Grupo Jovem Pan e que podem ser feitas via Pix. A chave é o e-mail do endereço soschuvas arroba cruzvermelhasp.org.br. Eu repito, o endereço de e-mail via Pix, soschuvas arroba cruzvermelhasp.org.br. Você também pode entregar, se preferir, diretamente a sua doação, como garrafas de água, alimentos não perecíveis de preferência, roupas ou até mesmo colchões na sede da entidade da Cruz Vermelha, que fica em São Paulo, na Avenida Moreira Guimarães, número 699. Essa ação da Cruz Vermelha tem a participação e o total apoio do Grupo Jovem Pan.